Música Sou da terra, sou do sol, sou do sertão, sou do amor, sou do bem, sou da terra de gente de coragem, Xeramubim, centro do Ceará. Rua Francisco de Assis de Almeida. A equipe da Sertão TV esteve aqui no início da semana para mostrar aos nossos telespectadores a situação de um homem simples, trabalhador de 61 anos, que vivia um dilema de quase um ano em busca de um tratamento para a sua vista. Mas a rede da solidariedade, as imagens, a matéria do bem da rádio Campo Maior e de nós aqui na Sertão TV e de todo o sistema, sensibilizou a rede da solidariedade. Ao empresário, Edilberto Ferreira, que junto ao amigo médico e prefeito do município de Quixadá entrou nesta causa conosco. Vamos acompanhar mais um pouco dessa história? Vamos nós! Música Vamos adentrar neste momento a casa simples deste homem que há quase um ano lutava, buscava e esperava com fé em dias melhores. O senhor já observa o senhor Elias com um cenário diferente. Não é o Valdir Xoriano, mas está aqui com o óculos preto. Seu Elias, eu não relatei nada ainda. O senhor mesmo vai contar para a gente. Depois daquela nossa matéria, o que é que já mudou para a sua vida? Graças a Deus mudou muita coisa. O senhor já está com o óculos preto. O senhor já submeteu-se à cirurgia de um olho? Já fiz a minha mão ontem. Quem chegou aqui para lhe ajudar? Rapaz, apesar de vocês, né? Depois que me ajudou bastante, foi o menino ali, o Mel. É de Huberto? É de Huberto, sim. Me ajudou bastante. Eu agradeço muito que vocês estivessem fazendo por mim. Ele veio aqui, a assessoria dele? Mandou um rapaz que trabalha com ele vir aqui. O Sávio. Ele mesmo. E ontem o senhor esteve em Quixadá? Com certeza. O prefeito de lá de Quixadá foi quem atendeu o pedido do empresário Adilberto Ferreira, o doutor Ricardo Silveira. E o senhor já fez a cirurgia de um olho? Fiz a minha mão de um. O senhor já enxerga alguma coisa? Um pouco, mas já estou enxergando. Melhor do que antes? Ah, mas em comparação. E o outro olho já ficou marcado para dezembro? Agora em dezembro, fazer o outro. Foi muito bem recebido pela equipe? Muito bem recebido. A fé continua grande que vai voltar ao normal. Vamos conseguir isso, Deus quiser. Seu Elias, ficando bom, volta a trabalhar. Deus quiser, porque eu quero na minha vida voltar a trabalhar. O senhor esperava que isso acontecesse? Fazia muito tempo que eu já tinha perdido a esperança, eu menti. Mas agora a fé mostrou que vai dar certo. Agora chegou a fé de verdade e vamos conseguir chegar lá, Deus quiser. Quando as imagens do senhor percorreu aqui pela Sertão Dever, que sensibilizou o empresário Adilberto Ferreira, que sensibilizou o médico e prefeito lá de Quixadá, e que o sábio veio aqui, o senhor criou vida nova. Outra alma. Sente dor, seu Elias? Não, sinto não. Mas está de repouso? Deus quiser, eu vou ficar. Foi o que o médico lá lhe disse? O que ele disse, o repouso para mim eu vou fazer, Deus quiser. E vai passar por ele? Deus quiser. Só para que o nosso telespectador, os nossos telespectadores entendam mais. Estivemos aqui no início da semana para mostrar ao seu Elias a luta desta família. O homem vem na hora ficar sem enxergar totalmente. E a situação começa, graças a Deus, a mudar. Estou aqui com a esposa dele. Mais uma vez, o nome da senhora? É Lilda. E aí, Elias, diante de tudo isso, de segunda para cá, o que mudou? Mudou tudo, graças a Deus. Primeiramente, agradeço a Deus, agradeço o meu amigo argentino, agradeço a vocês do Sertão TV, agradeço o Edberto Ferreira, agradeço o Sávio, o rapaz que andava mais ele. Vocês choram ontem de manhã a que hora? Ontem a gente foi, era uma hora da tarde. Era uma hora. O atendimento lá foi duas horas. Duas horas. Muito bom o atendimento lá no hospital. Eu agradeço muito o povo lá do hospital, viu? O médico que atendeu ele. O que ele disse? O homem fica bom mesmo? Ele ia ficar bom. Não é... Quando foi depois da cirurgia, ele fez uma reunião com todos, que ele disse que a cirurgia que ele fazia era uma cirurgia muito boa. Eu não ia marcar nem retorno, porque era muito boa a cirurgia. Agora, ia fazer a próxima em dezembro, né? E questão de ida para a Xadá, vinda, locomoção, água, atendimento, vocês gastaram alguma coisa ou foi tudo aí patrocinado pelo grupo Eletromóvel? Foi tudo patrocinado pelo grupo. Eletromóvel? Foi, Eletromóvel. Chegou alguma cesta básica, alguma coisa para ajudar vocês? Chegou. Depois daquela matéria? Chegou o minuto certo do grupo Edberto Ferreira. Trouxe também? Trouxe também. Dona Eliane, no dia que nós estivemos aqui, a senhora nos trouxe a informação que tinha recebido uma ligação e que no outro dia vocês estariam indo até ao setor da saúde, a policlínico. Vocês chegaram aí? A gente foi. Aí, quando a gente chegou lá, que achou que era para cirurgia, a médica disse que era uma avaliação. A médica atendeu ele, disse que era uma avaliação. E ele ia tirar essa pelezinha que é tipo uma avalia, né? Que tampa. Ia fazer, tirar ela. Depois ia fazer a raspagem. Eu perguntei ela se ia ser no mesmo dia. Ela disse que não. Aí eu perguntei por quê. Não seria no mesmo dia, né? Ela disse, não, porque tem que marcar. Você vai lá fora e marca com as meninas. Aí eu fui. Ela deu uma folheuzinha pequena. Eu fui marcar. A moça disse, não, você não está marcando agora, não. Não sabia quando. Aí eu disse, eu achei que a cirurgia era para ser logo. Ela disse, não. Quando depois a gente vai ligar para você e vai dizer quando vai ser. E vocês voltaram naquele momento triste? Triste, porque ela disse que ia ter que marcar. Depois ia ter que chamar ele, né? Não ia ter tanta pressa, porque não ia saber quando ia ser. Aí Deus abriu essa porta. Aí a gente estava até em casa triste. Que ia até procurar você. Mas Deus é tão bom que o Edilberto Ferreira mandou esses meninos aqui. E graças a Deus abriu essa porta. Então, seu Elias de quê? Francisco Galê Alexandre. Francisco Elias Alexandre. 61 anos. Vai voltar a enxergar, seu Elias. Estivemos no começo da semana aqui e continuo com a mesma palavra. A fé em Deus, ela não para. E as portas que o planeta Terra fez, Jesus abre as janelas. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe, seu Elias. Já digo eu também. Jesus, por três, vocês todos. Porque o que vocês fizeram por mim, só Deus mesmo pode pagar. Já está pago. A visão que o senhor terá de novo é o pagamento, é a alegria, é o bem em ver um conterrâneo feliz e alegre. Que Deus lhe abençoe. Nós todos. Com as imagens de Ives Viana, da Casa da Vida, da Visão, da Rede da Solidariedade, Erivelto Barbosa, para Sertão TV. Erivelto Barbosa, para Sertão TV.